Pode parecer até piada, mas o Botafogo parece que tá querendo renovar com o Lucas Piazon. Bom, essa foi a informação que o Lance deu hoje pela manhã e deixou a torcida do Botafogo pra lá de encucada. Vale lembrar que o Piazon até agora não é agradou e cheio a nenhum torcedor. Claro, faz umas partidas, outras legais e tal, mostra comprometimento tático. Está longe de ser aquele bagre que alguns torcedores do Botafogo acham, mas... Falar em renovação de contrato? O contrato do Piazon vai até agora, meio do ano. E se o Botafogo quiser comprar o jogador, vai ter que botar uma grana ainda por cima. Mas será que vale a pena, pelo menos, nem que seja o caso de você renovar o empréstimo sem custo? Olha, sinceramente, a minha opinião é que não. Jogadores que não deram certo, não deram certo. Vamos para uma próxima, tenta uma outra opção e vida que segue, né? Piazon tem até sido importante nesse início de Carioca, mas... Não dá, né? Não dá.